Saí um dia pra onde eu não sei, nunca cheguei pra onde eu saí Me encontro aqui parado no tempo, passou o tempo e eu não percebi Deixei pra trás o amor que foi meu, a minha gente nunca mais eu vi Quero acordar porque sei que dá tempo, pra reaver o tempo que eu perdi Vou acordar pra namorar a lua, queimar meu rosto no sol amarelo Banhar meu corpo nas águas do mar, olhar as coisas deste mundo belo Buscar amor numa linda mulher, quero com ela os filhos construir Parei no tempo, mas vi que dá tempo para viver, amar e sorrir Nunca é tarde para ser feliz, sempre é tempo pra acordar na vida Estou agora andando no tempo e vou voltar pra terrinha querida Quero encontrar por lá minha gente, ver mamãezinha quase envelhecida Rever os campos que me viu nascer, respirar o aroma da mata florida Quero abraçar novamente o meu pinho, cantar pra alguém nova serenata Matar a sede na vertente d'água, no pé de Angico da beira da mata Quero dançar nos bailes da vilinha, andar na estrada com a estrela d'alva Mostrar pra todos que acordei no tempo, quando eu pensei que jamais acordou Pra minha terra agora estou voltando, quero chegar com a lua cheia E ver se o vento não varreu da estrada, meu rastro antigo que eu fundei na areia Olhar a relva coberta de orvalho, a água benta que a noite semeia Amanhecer ouvindo a seriema, cantar nos campos lá da minha aldeia Já estou ouvindo o rumor da cachoeira, tem luz acesa lá dentro de casa Ninguém me espera, estão contando o caso do galo preto de só uma asa Só mais um pouco vou bater na porta, pronto já bati Abriram a porta e eu entrei sorrindo, papai, mamãe, seu filho está aqui